Nós estávamos com saudade dos nossos alunos e também os alunos com certeza já estavam com uma grande saudade. A expectativa foi muito grande porque nesse ano a nossa escola recebeu o novo refeitório e a quadra. Então a expectativa dos alunos com certeza foi de vir estudar novamente nesse ano porque fora da escola já estavam vendo que estava sendo construído o refeitório que há tantos anos nós tentamos trazer para a nossa escola. A gente está muito feliz com as voltas aulas que a gente pode encontrar nossos amigos de novo e a gente está feliz por ter o refeitório também. Também temos a quadra onde é um lugar que a gente pode se divertir muito com os amigos, brincar, jogar bola e tudo mais. Agradecemos a diretora, a equipe dela, por ela fazer esse belo de um trabalho. Sempre nós trabalhamos na questão cultural da comunidade, o arco e flecha, o artesanato indígena, a gente trabalha com isso. Temos os artesanatos que a gente faz, que são os artesanatos que a gente faz, que são o arco e flecha, o cocar, e também tem esses aqui, que se chamam EMI, bolasedo. Também temos o Piché, e também tem essas baladinhas aqui que são. Estou muito feliz com as voltas aulas porque a gente pode fazer os artesanatos com o professor Adalto e também porque a gente tem o refeitório que a gente pode lanchar com os amigos. E a expectativa das voltas aulas para a comunidade é uma grande satisfação, é uma grande felicidade. Isso é muito importante e gratificante para todos nós.